É ferramenta que a gente usa bem básica, aqui ó Só pra fusadeira E o rotor pra você cortar em volta da janela O drywall que sobra É isso aí Vambora? Bom dia, bom dia Tá mostrando aí hoje aí o fechamento aí das paredes externas Vai subir também fazendo aí pra cima tudo aí E o pau tá quebrando Já já tá fechando tudo aí Bom, é o seguinte Vocês viram aí que a gente começou a fechar embaixo aqui E agora a gente vai fazer a segunda etapa, né? Que agora é ir pra cima Até no término ali do metal ali Então a gente aqui A gente não vai usar a escada não Não vai usar a máquina, né? Então só Colocando Equipamento aqui de segurança Coloca o cinto e ferramenta É ferramenta que a gente usa bem básica Aqui ó Só pra fusadeira E o rotor pra você cortar em volta da janela O drywall que sobra É isso aí Vambora? Aí galera, pra vocês que não conhecem os parafusos aqui no Canadá Olha aí pra vocês Olha os tipos de parafusos Olha os tipos de parafusos Aí ó, eu tô usando esse aqui ó A heavy grade que é o steel frame Aí ó Fazer isso aí tudo pra cima aí ó Aqui ó Aqui ó O frame vai continuar aqui pra cima aqui ó Então pra tentar continuar na linha reta Coloca o nível aqui e faz uma marcação aqui pra cima Aí na próxima estrutura você já tem a noção onde vai o frame da janela, entendeu? Não tem segredo não Você marcou ali Já tá Agora é só colocar a chapa aqui e continua aí E aí galera, tudo fechado já Já pronto pro segundo queijo O cara ali já tá fazendo o layout já Os paredes Bora pra frente ó Não tô quebrando Vou mostrar pra vocês um erro grave que acontece muito aqui Eles pegam qualquer um pra fazer a estrutura mas acaba os cara não tem experiência, não sabe o que vai vir depois, entendeu? Então vou te mostrar pra você ver o que que acontece Vem cá pra você ver Olha, eles começaram a medir, tá certo De lá pra cá Deu no meio aqui, no meio, beleza Tá conferindo, né Certinho Aí, olha aqui pra vocês Entendeu? De lá pra cá Deu certo Deu certo lá, deu certo aqui, deu certo aqui Só que ele esqueceu Se ele começou de um lado Ele tem que até o final Independente se vai ter uma porta janela O segmento tem que continuar Entendeu? Ele não pode ficar Ah, deu uma porta aqui Aí eu vou começar de lá pra cá Não, a placa tem a medida certa Então se você começou de um lado Você segue, entendeu? Começou de lá Deu dezesseis 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 Em cima a mesma coisa, entendeu? Você continua Se ele cobrar Volta um Se o espaço for menor Deixa Mas você não pode inverter as coisas Porque na hora de chapear aqui Você vai ter que colocar a chapa E vai gastar muito mais chapa Por falta de quê? Por falta de conhecimento, entendeu? Então pega a visão aí Colocou do lado Vai até o final, beleza? Aí galera, só pra terminar aqui O chapeamento O parafuso que a gente tá usando É esse aqui, ó Ponta broca A espessura dele Comprimento Ele tem uma incha e um quarto E aqui, ó O espaçamento de um parafuso O espaçamento de um parafuso pra outro Eles querem mais ou menos umas oito polegadas Que seria oito inchas, entendeu? Seria aqui Então Não tem Nem precisa ser 100% Mas tem que ter mais ou menos essa parte A gente tá usando parafusadeira Para drywall Que ela já tem um limitador na ponta Então você não precisa esquentar a cabeça E é isso aí, ó A chapa ela tem 5 oitavos de espessura Ela tem 5 oitavos Que é uma chapa pra fogo Então aqui vai esse revestimento Vai o isopor na frente Depois vai o tijolinho à vista Vai subir tudo aí pra cima E é isso aí, curta e compartilha E é isso exatamente Ou é que é sujeito Vai subter 잠 E é isso aí, ó 認ções